Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí a data de lançamento dos novos campeões do Wild Rift, né? Nós temos aí no patch 2.4, três campeões para ser lançado. Isso se não tiver campeões escondidos aí, né? Mas não vamos entrar nesse assunto hoje ainda não, mais pra frente a gente fala. Vamos falar sobre Brand Nunu e o famoso Trash, que deu uma polêmica aí por causa do novo visual dele, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo, inscreve no canal, deixa aquele like e vamos que vamos para mais um vídeo. Antes da gente começar, vamos ver um pouco da Skin Pot Light desse Trash. Esse que é o Trash Liberto, que vai ser o visual padrão do Trash no Wild Rift, né, mano? Ó, esse é o recauzinho dele. Lembrando que é assim que ele vai vir pro Wild Rift, mano. Ele vai ser um Trash de carne e osso aqui no Wild Rift por causa da censura aplicada na China. Ó, essa é a Splash Art dele. Existe vida, existe morte e então existe a mim. Mano, pra quem é a raiz e sabe do Trash no PC, é complicado, né? O que eu mais estranhei, né, nem o visual, é a voz. Ó, ele fazendo os malabarismos. Muito brabo, mano. Caraca, velho. Ó, o ataque básico. Fodinha, mano. Fodinha demais, velho. E é o Trash, né, mano? O Hype, ele tá aí, não tem como. Primeira habilidade. Vocês viram o que o Trash faz, ó. Primeira habilidade, ele graba o cara, ó. Ó. Que onda, mano. Ó. A segunda, que é a Lanterna. Contorça-se como uma noca noce. A segunda, que é a Lanterna. Jogou até duas Lanternas. A terceira. Mostra a Ultimate agora pro pai, vai. E a Ultimate de Cria, né? Bravo, 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 mano. Bom, aquilo que a gente viu foi o Trash. O novo Trash que vai ser o de carne e osso, né? A Riot já postou um artigo falando mesmo sobre dele. E na explicação do artigo, a Riot deixa especificamente que o Trash chegará pra gente em agosto, tá? Estamos muito empolgados que o Guardião das Correntes se ligará no Wild Rift em agosto. Mas, agosto é do dia primeiro até o dia 31. E, basicamente, é uma tristeza falar pra vocês, mas o Trash, ele não virá nas primeiras semanas do Wild Rift. De agosto, quer dizer. Ele virá nas últimas semanas do Wild Rift. Se não for... Wild Rift, não. De agosto. Se não for na última, cara. Se não for na última. Por quê? Com que embasamento você tá falando isso, Feder? Cara, a Riot soltou o patch 2.4. A gente sabe que a atualização da Riot é a cada duas semanas lançar um buffs e nerfs. e fazer esse fuzuêzinho. Então, a Riot sempre tem esse padrão. Só que, nesse patch 2.4, que começou exatamente dia 28 do set, ou seja, no final, quase início de agosto, a Riot disse que eles vão tirar uma férias. É. Né? Então, essa atualização ficará ativa por três semanas até a chegada da próxima, pois faremos um rápido recesso de verão, tá? Ou seria de inverno. Inverno, porque pra gente, verão pra eles. Então, a Riot vai tirar férias. Olha o tchauzinho. Então, a Riot vai ficar três semanas em férias. Ou seja, então vamos contar aqui de hoje. Dia 28, a gente vem dia 4, é uma semana. Do dia 4, do dia 4 até o dia 11, duas semanas. Do dia 11 até o dia 18, três semanas. Pelas contas, Riot voltaria a funcionar dia 18 de agosto. Ou seja, temos mais uma semana e meia ali pra finalizar. O Trash deve sair do dia 18 pra lá, tá? E aí, quando eu falo Trash deve sair do dia 18 pra lá, a gente fala do 2.4B, que é o segundo Path Notes desse 2.4. E aí deve vir Trash, Skins e etc, tá? Quanto aos outros dois garotos, a gente vai ver aqui no Dev Diário qual que é a data que o próprio cara do Wild Rift menciona a eles. Agora a gente vai ver os campeões, que é o Branch. Que é uma vingança flamejana. Chega no Wild Rift em setembro. As rotas que ele pode fazer. Nossa, nessa hora aí do Dev Diário eu surtei, mano. É a moral, cara. Menos esquentada, temos o Nunu. O Nunu e o Willumpi chegam também em setembro. Quando não froliquem across the Freljord, Nunu e Willumpi são uma dupla nua. Uma dupla nua, né? Olha, mano. Em setembro. Em setembro. Em setembro. Deu ataque no pé. Bom, ambos os campeões vão chegar em setembro. Esse Patch 2.4, que é o maior até agora, ele vai do final de julho até outubro, cara. Então ele passa setembro todo. Ou seja, o Nunu deve ser lançado no começo de setembro, ou Brandt, e o outro a partir do dia 15, provavelmente, tá? Já que de duas em duas semanas eles mudam os Bocinefs, tá? Mas é isso. Essas são as datas de lançamento dos próximos campeões. Não teremos ainda campeões em off pra ser lançado, né? Tamo aí na deixa, talvez. Se tiver algum campeão a ser revelado vai ser em off, né? Tipo, surpresa, o Riot não falou. Até então pro 2.4 que a gente tem são esses. Mas a gente espera ainda uma passagem nas Ilhas da Sombra, tá? A gente espera demais mesmo, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. E é nóis. E é nóis.